Fala galera, bora começar essa nova temporada aí de animes, então já deixa um gostei aí embaixo pra apoiar esse vídeo e bora se inscrever no canal pra bater a meta de 500 mil inscritos, belê? Conto com vocês, e agora, bora lá! Na cena de abertura, um jovem aprendeu da pior forma que o ser humano só dá valor pra alguma coisa quando você a perde. A segunda coisa que ele aprendeu é que perder é muito fácil. Essa segunda descoberta perturba o garoto desde sempre, porque sua cabeça vive martelando que ele vai perder todos que ama, ou aqueles com quem ele se conecta. Pensando nisso, diante do túmulo dos seus familiares, após um grave acidente de carro, o rapaz chora enquanto é consolado por uma amiga que afirma que tá do lado dele. Esse garoto se chama Asano Tayo, que apesar da dor ser igual dessa perda, parece que tem muitos amigos pra acalmar esse sofrimento, e eles se esforçam pra chamar o garoto pra várias atividades como futebol ou karaokê. Apesar disso, Asano recusa todas as propostas que recebe pra dar um rolê, e o pessoal continua sem conseguir conhecer esse rapaz que tá há um mês nessa classe, mas entra em colapso só de ter que responder os outros. Porém, não é que Asano não queira criar amizade com esses caras, mas alguém pede que ele dê o próximo passo. Nesse instante, sua amiga Mutsumi questiona se o Tayo rejeitou de novo aquele pessoal, e dá uma bronca nele por continuar fugindo. Ele pede a paciência com isso e pede pra ficar em paz. Porém, Mutsumi tinha feito o almoço do garoto porque ele só vive trabalhando e não vem se alimentando direito. Então, no final, ela tava obrigando ele a comer todas as cenouras dessa vez. Mas, bisbilhota na cena, os garotos rejeitados se perguntam por que o maior ídolo dessa escola, Yosakura, faria papel de boba assim, mesmo que os dois sejam amigos de infância. Enquanto isso, Mutsumi se mostra preocupada porque Tayo só vive sozinho o tempo inteiro, e ela teme que ele passe o resto da sua vida assim. Por outro lado, o garoto contesta o fato de que ela rejeitou recentemente o Tanaka, um terceirão bonito, inteligente e capitão do time de futebol. Ela se gaba de leve por ter dado um fora num cara desses, mas logo pede pro amigo seguir em frente e arranjar novas amizades, porque com certeza seus pais ficariam felizes com isso. Dito isso, Mutsumi ia dar a comida na boca do amigo, porém um homem se mete na frente e abocanha o garfo. A garota reclama que o senhor Hirukawa tinha prometido parar de filar a comida alheia, mas ele responde que não pode controlar os impostos do seu corpo diante de uma comida tão deliciosa. Então ela pergunta se ele não deveria estar em uma viagem de negócios no exterior, porém Hirukawa sentiu tanta falta do almoço da Mutsumi, que resolveu voltar mais cedo só pra matar a vontade. Ainda por cima, ele ficou muito tempo longe dessa bela mecha branca da garota e pede pra esfregar seu rosto nela, porém ela avisa com um sorriso que vai denunciar o homem se ele se atrever a fazer isso. Por fim, Hanakawa convida Asano pra ir pro escritório dele depois da aula, e o garoto fica preocupado de ter feito alguma coisa de errado, mas Hanakawa vai embora de um jeito esquisito sem revelar nada. Depois da aula, os rapazes fazem questão de se despedir do Asano, e ele caminha pelos corredores do colégio enquanto lembranças do acidente invadem sua mente, lembrando constantemente o garoto que sua capacidade de se conectar com os outros foi enterrada junto dos seus pais. Ao chegar na sala do vice-diretor, Asano é recebido com chá, e o senhor Hanakawa senta estranhamente perto dele, antes de mostrar sua coleção de fotos secretas da Mutsumi. Por dentro, Asano chama o vice-diretor de pervertido, e lembra o quanto esse cara sempre viu a Mutsumi como uma de suas favoritas. Por isso, ele considera denunciar o cara, principalmente porque ele tem uma foto de quando a garota tinha só 3 anos. Hanakawa revela que sempre se rendeu à beleza da Mutsumi, e não conseguia ficar afastado dela. Inclusive, quando aquele tal de Tanaka começou a encher o saco, ele pediu gentilmente que pareça de ficar atrás dela, e no final, o garoto acabou cedendo ao pedido. Analisando esse discurso passivo-agressivo nas entrelinhas, Asano nota que precisa fazer alguma coisa antes que esse maníaco faça alguma coisa com sua amiga. Porém, Hanakawa, com inveja dos almoços que o Asano ganha da garota, ameaça ele com uma lâmina. Durante muito tempo, o vice-diretor levou o garoto por ser amigo de infância dela, mas agora ele não vê outra alternativa. Asano não conseguia se mover diante do medo, porém uma garota misteriosa invade a sala e aciona um estranho dispositivo que leva Asano embora dali. Algum tempo depois, o garoto acorda num lugar estranho onde Mutsumi estava do lado de um pessoal mais esquisito que ele já viu na vida. Um gigante de jaleco com um balde na cabeça assusta Asano, que tenta fugir. E uma garota avisa ao grandalhão Nanau que não é possível ele se esconder atrás da Mutsumi. Logo, a amiga de infância do Asano explica que esses são os irmãos dela, o que deixa o jovem em parafusos. A irmã mais velha se chama Futaba. O nome do irmão mais velho é Shinzo. A de cabelo roxo é Ashion. O moleque fantasiado é o Kengo. O gigante é chamado de Nanau. E o cão de guarda é o Goliath. Todos esses membros formam uma família de espiões. E Mutsumi confessa que foi difícil manter isso em segredo durante esses 10 anos. Asano fica maluco com essa revelação e acha que todo mundo ali tá zoando com a cara dele. Portanto, ele pega uma pistola achando que é de brinquedo. Mas dispara pro alto sem querer e percebe que o buraco é realmente mais embaixo do que ele pensava. Goliath explica que ser espião é um emprego comum. Longe do que os filmes mostram. E Futaba reclama que teve um aumento de espiões funcionários públicos que cobram quase nada. Então não tem como competir com isso. Mesmo que Shion comente que eles estão avaliados em 4.8 de 5 na internet. Pelo menos, segundo Kengo, eles têm o irmão Kyoichiro pra aumentar a popularidade deles. O espião masculino que as mulheres mais querem se tornar alvo de investigação. Mutsumi explica que ele tem alguns sérios desvios de caráter. Mas que em questão de competência profissional, certamente é o melhor espião da família. Segundo Futaba, o Asano tava sendo alvo dele porque rumores de uma fanpage indicavam que alguém tava planejando matar a Mutsumi. Então Futaba acrescenta que certo dia, num incidente, Mutsumi sofreu uma lesão quase fatal do Kyoichiro. E esse cabelo branco é um resquício do estresse daquele incidente. Desde então, ele ficou obcecado pela irmã em níveis anormais, por causa do seu sentimento de culpa. Ele trocou de nome e escolheu um trabalho onde poderia vigiar ela de perto. Manipulando todas as relações pessoais dela da forma que bem entende. Se tornando uma espécie de monstro protetor. Como Asano é amigo de infância da Mutsumi, o Kyoichiro poupava o garoto. Mas com essa denúncia, ele tem a justificativa perfeita pra matar ele. Por falar nele, um alarme revela que o Kyoichiro tá dentro dessa casa. Provavelmente pra pegar o Asano. Porém, os irmãos pedem pro Jowen ficar calmo, porque eles trancaram todas as portas que dão acesso a esse quarto. E instalaram todas as armadilhas possíveis pro espião primogênito. Futaba quer dar uma surra no irmão mais velho. Porém, Xion lembra a ela que mesmo em 5 contra 1, o aproveitamento nos confrontos diretos contra ele é só de 30%. Além de ter 45% de chance de alguém ir parar no hospital. E 25% de chance da casa pegar fogo. Sendo assim, Futaba se aproxima do Asano e revela que a única chance dele sobreviver é se casando com a Mutsumi. Porque isso vai transformar ele num membro da família Yosakura. E uma das regras da família é não matar seus membros. Pra se casar com o Yosakura, Mutsumi precisa dividir seu anel de cerejeira duplo com o Asano. Tornando oficial a união entre os dois. Segundo Futaba, nenhum sequelado como Kiyotiro seria capaz de quebrar uma regra tão inabalável. E de quebra, talvez esse casamento acabe com esse fetiche bizarro dele pela irmã. Entretanto, diante da associação que a Asano fez do casamento com a construção de uma família. Seu trauma veio à tona mais uma vez. Mas é a própria Mutsumi que recusa se casar com o garoto. Porque ela sabe que o Tayo tá passando por um doloroso processo de luto. E que não é o momento ideal pra ele pensar em formar uma nova família. Porque seria cruel não respeitar essa fase tão difícil de superação do amigo. Diante disso, Futaba pede perdão pela proposta. E Asano se sente estranhamente conflitante. Enquanto Shio chama seus irmãos pra ensinarem uma lição pro Kiyotiro. Porém, o próprio aparece do nada onde eles estão e lamenta não ter sido incluído nessa brincadeira. Ele avisa pro Shinzo que daria muito trabalho evitar todas as armadilhas que ele montou. Por isso, resolveu destruir todas. Futaba se impõe e manda o irmão mais velho deixar a Mutsumi e o Asano em paz. Porém, ele alega que não existe garantia de que esse rapaz seja inofensivo. Por isso, insiste em fazer uma investigação mais profunda. Diante disso, Futaba investiga mais profundamente a capacidade do Kiyotiro de resistir a dor. E anuncia mais uma briga entre irmãos. Então, Shinzo imobiliza um homem com suas garras metálicas. E Nanau dá um pesado soco na cara dele. Porém, ele tinha montado uma armadilha onde os dois caíram ao mesmo tempo. O que tirou Shinzo e Nanau da luta. Depois, Kiyotiro exige que o treinamento acabe e eles entreguem o Asano. Senão, ele vai destruir essa casa em pedaços. Pra provar que ele tá falando sério, o espião mostra sua arma secreta. A aranha de aço. Então, Futaba planeja ganhar tempo com seus irmãos. Enquanto o Mutsumi pega o Asano e some com ele. A irmã mais velha tenta atrasar o oponente. Porém, em pouco tempo, ele consegue subjulgar a garota. Prendendo ela no teto e impedindo que ela forçasse sua saída. Caso contrário, poderia fatiar o próprio corpo. Logo, Kengo leva o Asano e a Mutsumi pra fora. E Shion fica encarregada do irmão. Ele diz que esse não é o teste adequado pro nível dela. Mas Shion não tá num clima pra brincadeira e manda o pervertido calar a boca. Enquanto lança vários drones na sala com seu controle remoto que fuzila um espião incessantemente. Enquanto isso, do lado de fora, Asano é colocado no esconderijo pra ser mantido em segurança. E antes de trancar o garoto lá dentro, Mutsumi diz mais uma vez que vai estar do lado dele. Fazendo uma referência ao dia do funeral. Pouco tempo depois, Kyoichiro já tinha se livrado da Shion e seus drones. E agora quer que a Mutsumi fique do lado dele pra não sujar ela com o sangue do seu alvo. Lentamente, a garota se aproxima do irmão. Mas assim que ela tenta lutar contra ele, Kyoichiro imobiliza a garota junto do Goliath. Já sabendo que era o Kengo disfarçado. Portanto, da mesma forma, ele sabia que aquele Asano não era o verdadeiro. Por isso, ele continua perguntando onde enfiaram seu alvo. No entanto, dessa vez é a Mutsumi que se impõe e manda seu irmão ficar longe do Tayo. Porque ele jamais seria capaz de encostar um dedo nela. E lembra o que aconteceu com a família dele. Por isso, não quer que seu amigo sofra ainda mais. Diante disso, Kyoichiro promete não ir mais atrás do Asano. Porém, diz que também não vai mais deixar sua irmã sair de casa. Porque lá fora tem muita gente indesejável. E ele não quer falhar como o irmão mais velho. Conforme ele se aproxima de braços abertos e afirmava que ia proibir ela de fazer várias coisas. A garota mantém a faca na mão. Porém, sem conseguir reagir. E por isso, ela pede perdão ao Tayo. Entretanto, é o próprio Tayo Asano que dá as caras e manda o Kyoichiro largar sua amiga. Ele reflete que o Kyoichiro tem o mesmo medo dele de perder quem a ama. Porém, esse canalha passa de todos os limites. Sendo assim, Asano pede para a Mutsumi usar aquela estratégia da Futaba. Que manteria os dois a salvo. Então, ela joga metade do anel cerejira pra ele. Porém, Kyoichiro impede que ele pegue com sua aranha de aço. Mesmo assim, Asano força o arame pra alcançar o anel. Enquanto agradece por dentro sua amiga que sempre protegeu ele nos momentos mais difíceis. De agora em diante, Asano promete que é ele quem vai proteger ela. E corta os arames na base da força. Assim, ele finalmente coloca o anel e confirma sua união com a garota. Que cai nos seus braços logo em seguida. Enquanto seus mais novos irmãos celebram o acontecimento ao chegarem no local. E galera, dá bastante like aí embaixo. E comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem.